Amanhã, quarta-feira, dia 16 de outubro, a Cajepa vai suspender o abastecimento de água em toda a cidade de Patos. E para falar sobre isso, eu vou conversar agora com o Jonatas Raulino, que é gerente da Regional das Espiaras aqui de Patos. Jonatas, qual o motivo que a Cajepa vai suspender esse abastecimento de água na cidade por inteiro? É, Roberta, a gente está fazendo essa parada necessária para fazer manutenções nos equipamentos. A gente está sentindo o período esquentou muito, aqueceu muito e o consumo também da cidade aumentou, fora até além do normal. A gente tem um aumento do primeiro semestre para o segundo semestre em torno de 40%. É muita coisa para o sistema de abastecimento de água. Desta forma, a gente está fazendo essa parada justamente para dar reforço em algumas áreas mais elevadas da cidade, que está gerando muita intermitência atualmente. E quais são essas áreas que vão passar por essa manutenção amanhã? Exatamente, a gente está parando lá na ETA. Lá na ETA, no Jatobá, a gente vai estar trocando alguns equipamentos, principalmente bomba, né? Bomba com maiores vazões, que consiga enviar mais água para o nosso centro de controle, que fica lá na Rua do Prado. Aí, da Rua do Prado, chegando mais água ali naquele local, a gente tem condições de bombear mais para o resto da cidade e, consequentemente, atingir esses pontos mais elevados. Então, essa suspensão no abastecimento vai ser de 7 da manhã até as 17 horas, 5 da tarde, e esse retorno vai ser gradativo? Tudo isso é previsão, né? A gente tem a expectativa, colocam a expectativa de 17 horas, a expectativa da gente é determinar sempre um pouco antes e o retorno é gradativo, né? Primeiro, como a água é bombeada e elevada, ela percorre a gravidade, né? As partes baixas, depois vai subindo para as partes mais elevadas. Jonathan, e aí qual é a dica para a população, né? Que está sendo avisada com antecedência, hoje é terça, né? Essa paralisação, a suspensão vai ser amanhã. Qual é a dica para o pessoal não ficar na mão sem água? É reservação, né? A gente está no sertão da Paraíba, uma região semiárida, a gente sempre incentiva que a população armazene água, seja em caixa d'água e demais reservatórios e que direcionamento de consumo mais elevado, lavagem de roupa, entre outros consumos, não façam nesse dia, façam posteriormente que aí a gente vai ter condições de dar uma maior vazão e o abastecimento normalizado, né? Olha só, não é qualquer curso, tem um método. É uma mega experiência. Olha quanta gente aprendeu aqui. Ouvindo, falando, lendo, escrevendo. E você ainda pode assistir a mesma aula aqui no CCAA online. Lembra? Quando você entrou aqui, você não falava nada. E agora eu falo o mesmo. No CCAA, a convivência vira fluência e todos vivem juntos a experiência de se entender. CCAA é assim que se fala.